Um motorista foi preso depois de ter sido flagrado portando uma arma de fogo em um trecho da BR-259 em Governador Valadares. Os militares perceberam durante a fiscalização de documentos o condutor incomodado e nervoso causando a suspeição dos militares. Foi realizada uma busca dentro do veículo onde foram encontrados arma de fogo e cartuchos intactos. O sargento da Polícia Militar Rodoviária, Leonardo Mansky, gravou um vídeo. Durante a realização da operação realizada na BR-259, KM-144, foi abordado um veículo GMS-10 da cor cinza. E diante dessa abordagem, o condutor, autor, ele ficou bastante nervoso com a nossa abordagem. Diante dessa suspeição, foi feita a vistoria no interior do veículo e encontrado no console do veículo uma pistola Taurus 380 municiada com 16 cartuchos intactos. Diante dessa situação, o autor foi preso, a arma apreendida e encaminhado a essa delegacia para as demais providências cabíveis. Segundo o autor, ele é comerciante, ele trabalha nessas cidades onde são realizadas as festas e estava deslocando para a sua cidade de origem no Espírito Santo.